Carol Matos, na tela da Band, me ajuda aí o meu amigo Claudinho Gigante. A denúncia do roubo de carga seguido de um sequestro foi acompanhada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A ocorrência foi mostrada ao vivo com exclusividade pelo Brasil Urgente com o apresentador José Luiz da Atena. Pois é, da Atena, o caminhão foi sim localizado, a viatura estava no patrulhamento, já tinha informação a respeito desse veículo que estaria envolvido numa ocorrência de roubo de carga. E durante o patrulhamento localizou o caminhão estacionado, né? Fizeram toda a verificação do caminhão e aí quando conseguiram fazer contato com o dono do caminhão, ele informou que o motorista e o ajudante não tinham sido localizados ainda, né? Após receberem denúncias de possíveis locais de cativeiros usados por ladrões de carga, a Guarda Civil Metropolitana de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, montou esta mega operação em busca dos reféns da quadrilha e na caçada pelos sequestradores. Da Atena, segundo a polícia militar, dois caminhoneiros e um auxiliar foram rendidos quando se preparavam para fazer uma entrega em um supermercado atacadista aqui de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Os reféns só foram libertados do cativeiro mais de 12 horas depois em Embu das Artes. O caso é investigado pelo 3º DP de Carapicuíba. A polícia já sabe que pelo menos cinco criminosos armados participaram do sequestro. Por enquanto, ninguém foi preso.